Início de 2015, formado em música, muitas ideias na cabeça, nenhum dinheiro no bolso. E hoje aqui, depois de algumas centenas de controladores MIDI feito, mestre em música e tecnologia, com as minhas coisas apresentadas no blog do Arduino, DJ Tech Tools, Gear News, hoje eu vou contar pra você como eu construí os meus próprios controladores MIDI por menos de 100 reais e como você pode construir o seu. Tudo começou durante a faculdade de música. Eu me formei em composição musical na Universidade Federal de Pelotas e foi quando eu comecei a migrar pro lado nerd da força, quando eu comecei a mexer lá com o software Max MSP, que é um ambiente de programação pra música, mas que ainda é bem visual, nada de código escrito com letras e textos que a gente não faz a mínima ideia do que é. Então foi lá que quando eu comecei a fazer minhas composições multimídia, com uma certa interatividade, eu comecei a me interessar um pouco por esse mundo maker e ir na possibilidade de fazer minhas próprias coisas que fazem música. E fazer uma faculdade é muito bom, é muito legal, tu aprende muito, faz muitos amigos e tal, mas um dia ela chega, a graduação. E quando se forma em música, ainda mais num país como o Brasil, esse dia é um pouco assustador, certo? E ser um compositor no Brasil, ou ser um músico nerd no Brasil, não é fácil. Então, aquele controlador, aquele instrumento que eu queria, aquele equipamento todo, tava um pouquinho difícil e um pouquinho mais gordo do que eu tinha no bolso. E naquela época eu tava com muita vontade de fazer um projeto que misturasse música eletrônica, vídeo e controleirismo de uma forma que eu pudesse tocar os meus próprios instrumentos no palco. E eu, como sou uma pessoa que gosto muito de aprender, de tempos em tempos eu pego uma coisa nova pra aprender, pensei, nossa, eu quero aprender a fazer meus próprios controladores, tô sem grana, o que eu posso fazer? Cara, eu vou pegar, vou passar um tempo estudando na internet e vou aprender a fazer meus próprios controladores. E era isso. Só que naquela época não tinha nada muito específico, assim, um canal, assim, tipo um músico nerd, que te ensina a fazer os controladores e tal, não tinha nada mastigadinho e tal, eu tinha que procurar por todos os recantos da internet pra aprender a como fazer o meu controlador. Foi quando, então, eu descobri uma empresa, que talvez você já tenha ouvido falar, que é a Lived Instruments. E que agora eles já estão bem diferentes, com um approach bem diferente, mas naquela época eles tinham uma pegada meio DIY e eles tinham um... ainda tem uma plataforma que é o MIDI Brain, que é o Cérebro MIDI, e que é uma plaquinha que tem várias entradas e saídas, onde tu pode colocar botões, potenciômetros, diversas coisas, e tu pode ali facilmente fazer o teu controlador MIDI. E eu, pá, agora, maravilha, né? É aí, aí que eu vou começar a fazer meus controladores. Então eu fui lá, feliz, fui comprar, só que, né, o Brasil ali, o país do futebol, nem tanto, mas do carnaval e do imposto. Quando eu fui comprar aquele Cerebrozinho ali, que não era tão caro, em dólares, somando frete, convertendo com os impostos todos, ficou totalmente inviável de eu construir o meu próprio controlador com o tal do Cérebro da Lived, o MIDI Brain. Foi quando, então, eu me lembrei que eu tinha um tal de um Arduino guardado numa gaveta, esquecido lá, que eu nunca tinha usado, e que ele estava por trás, assim, de 99% dos projetos do It Yourself, faça você mesmo, que envolvessem eletrônica. E que tu poderia fazer desde robôs a automação residencial a controladores MIDI. E o preço? No AliExpress, 3 dólares. E no Mercado Livre, uns 20 reais. Pensei, agora vai. Na época, eu estava começando um projeto que se chama Beatcoma, que eu vou deixar o link aqui embaixo, que as músicas eram todas minhas, era um projeto de música eletrônica, e que também possuía vídeo, tinha uma interatividade entre vídeo e música e tal. E era eu e a minha amiga Emília, baterista, e aí eu tinha feito esse disco todo em casa, todo eletrônico e tal, e eu pensei, cara, como é que eu vou fazer isso ao vivo? Porque eu não sou DJ, e aí eu sou instrumentista, toquei instrumentos a minha vida toda, da guitarra, teclado, toquei violino, toco uma porrada de coisa aí. E eu pensei, cara, eu tenho que tocar alguma coisa nesse show, não quero só ficar ali mexendo potenciômetro e tal, assim, não é a minha praia, sabe? Eu gosto de tocar, aquela energia e tal, da performance, só que pra mim isso era bem complicado com música eletrônica. Então, eu pensei, cara, além de eu não ter grana pra comprar os controladores que eu quero, quem sabe, então, eu faço os meus próprios de uma maneira bem barata e do jeito que eu quero, de uma forma que vai poder deixar eu me manifestar, me expressar artisticamente da maneira que eu quero. E que também ainda fosse visualmente interessante, um instrumento que ainda fosse bonito e massa de ter no palco. A minha inspiração na época era fazer um controlador que nem a Midi Fighter, que é um controlador da DJ Tech Tools, que é relativamente simples, mas que tem uma vibe bem bacana, com botões arcade e tal, só que o Midi Fighter, fazendo a conversão e tal, com impostos, saía mais de mil reais, o que é muito caro. Então, nessa pira aí de fazer os meus, eu fiquei, acho que um ano, um ano pesquisando em tudo que é canto aí da internet, procurando tutorial, até que eu consegui fazer funcionar o meu primeiro controlador. Eu acho que na época ele custou, aqui eu tenho uma listinha, um Arduino Uno, que custa uns 25 reais, por aí, pelo menos na época custava uns 25 reais, 12 botões arcade, gastei uns 35 reais, um case acrílico, que tinha uma lojinha dessas que faz, não é uma lojinha, um pessoal que fazia customizado acrílico, custou 25 reais, em geral o acrílico, o case é o que mais custa. 6 potenciômetros, uns 8 reais, 6 knobs, 4 reais, total, 97 reais. Então eu poderia ter comprado uma Midfighter por mais de mil, ou fazer a minha por menos 100. E aí, o que tu prevale? O meu primeiro controlador eu chamei de flipper, porque, né, brasileiro, flipperama, e também, né, tem a parte nostálgica do flipperama, dos botões arcade, e então, de mil, passei a gastar ali 97 reais, o meu primeiro controlador ficou meio feinho, e eu fiz muita cagada nos meus primeiros controladores, até chegar em algo que ficasse lá bonitão, e funcionando maravilha e tal, demorou um pouco, mas no início era mais do que eu poderia esperar, ter o meu próprio controlador, eu que fiz lá no palco, nenhum igual, por menos de 100 reais. Só que a coisa foi crescendo, conforme eu fui fazendo os controladores e fui postando, uma galera começou, ó, não pode fazer um pra mim também, desse jeito e tal, né, porque era uma maneira de economizar e ter um controlador com as tuas necessidades, e foi então que eu criei a BitControllers, que é a minha empresa onde eu faço os meus controladores, é o nome que eu dou pra eles, e aí eu me lembro que na época o que foi muito bacana, foi uma coisa que me inspirou bastante a continuar fazendo isso, foi que o Felipe Senni, né, da Make Music Now, deve conhecer ele, uma baita figura, um cara super importante na cena, me encomendou um controlador customizado, postou na, postou na rede social dele, e aí eu comecei a receber pedidos e tal, eu pensei, pô, isso é uma coisa boa de investir e de ganhar uma grana extra, sabe? Então daí as coisas começaram a ir e aí eu de repente recebi um convite pra fazer, ganhei uma bolsa de mestrado pra fazer, estudar música e tecnologia, Music Technology, lá nos Estados Unidos, que é aqui onde eu tô hoje, então eu já terminei o mestrado, então hoje eu sou mestre em Music Technology por causa daquilo, fiz outros instrumentos, fiz algumas outras versões do Flipper, fiz o Exit Synth, que é um instrumento que já foi compartilhado, já tem mais de um milhão de views no Facebook, compartilhado quase 20 mil vezes e que eu já apresentei em congressos, já apresentei na Maker Faire São Francisco, em Miami, e aí fiz o Tractorino, que é o controlador pro Tractor, que também já saiu no blog do Arduino, DJ Tech Tools, Gear News, uma parada de coisa e tal, e isso acabou virando, deu um turn ali na minha carreira, então começar a fazer isso com o Arduino não só me possibilitou a economizar, a ter um controlador com a minha cara, mas também mudou a minha vida de uma maneira que eu nunca ia imaginar. Mas, né, esse foi o porquê que eu queria contar, porque eu vim de um background sem nada de programação e eletrônica, eu sou músico, não tenho nenhum passado em engenharia, então eu gosto de contar essa história porque isso mostra que se eu conseguir, tu também pode conseguir, qualquer pessoa pode fazer o seu próprio controlador MIDI usando um Arduino, ok? Mas então, o que você precisa pra fazer o seu próprio controlador MIDI? Então, nesse mundo maker não existe uma resposta certa, sabe? Existem várias maneiras de fazer a mesma coisa e eu, hoje em dia, eu tenho um método que seria, assim, uma série de passos onde eu gasto o menos possível da maneira mais rápida possível, certo? Tanto na parte de hardware, de código, e etc e tal. Mas então, agora eu vou falar pra você quais são os itens que você vai precisar pra fazer seu próprio controlador MIDI. Então, anota aí. Um Arduino. Um Arduino é uma placa que vem em diversos modelos que vai possibilitar que você conecte sensores, botões, etc, ou coisas como motores e luzes e através de um pouco de programação você pode criar uma diversidade de coisas, inclusive um controlador MIDI. Você vai precisar de alguns componentes que serão o input ou a entrada do seu controlador MIDI que eles podem ser botões, como os botões arcade, mas podem ser qualquer tipo de botão, potenciômetros como knobs ou potenciômetros deslizantes, os faders, mas vocês também podem usar sensor de distância. se vocês quiserem fazer uma instalação que na verdade é um controlador MIDI que está só mandando informação para o computador, vocês podem colocar por exemplo um sensor de umidade dentro de uma planta e captar um pouco do que está acontecendo dentro dessa planta e depois mandar isso com MIDI e sei lá, manipular alguns efeitos dentro do eBotão Live, certo? Então, botões, potenciômetros, sensores, qualquer tipo de sensor você vai precisar disso aí, beleza? Vai precisar de um case também que pode ser em madeira, pode ser em acrílico, vai depender daí da tua criatividade um pouco da tua técnica de como tu vai fazer isso daí e vai ter que aprender um pouco de eletrônica e programação. Isso pode parecer um pouco perturbador e meio como é que eu vou aprender isso? Isso é muito difícil mas pode ter certeza que vai ser muito mais fácil para ti do que foi para mim. A boa notícia é que pensando em toda essa sofrência que eu passei durante esses meses para aprender a fazer meu próprio controlador porque não tinha um lugar com toda a informação disponível eu criei um curso chamado Fazendo Música com Arduino o Fazendo Música com Arduino ele vai te ensinar muito mais sobre o que é um Arduino e o que ele pode fazer para você vou ensinar sobre como tu pode fazer o circuito para o teu controlador MIDI e como usar o meu código que é o que eu uso nos meus controladores no teu de forma que ele se adapte a sua necessidade certo? pelo valor de zero reais completamente gratuito vai lá três aulas tenho certeza que tu vai gostar e se você fizer teu controlador MIDI ou se tu te identificou com alguma coisa dessa história por favor comenta aqui no vídeo dá um like se inscreve no canal eu não costumo fazer esse tipo de vídeo tão pessoal contando um pouco da minha história e eu quero muito saber se tem mais gente aí nessa mesma praia e tal de querer construir os controladores ou de estar sem grana pra comprar e tal então me conta certo? vamos conhecer aí manda uma mensagem então um grande abraço tchau tchau